Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com uma questão de linguagens e com Cláudia Fumin. Nós temos aqui um comando que indica, no texto encontram-se as expressões, manda largou-se e info viabilizou, internetinho, que indica a influência da tecnologia digital na língua. Em relação à dinamicidade da língua no processo de comunicação, essas expressões representam. Então, vamos lá. Olha só. Dinamicidade da língua no processo de comunicação. E aí nós temos banda largou-se, que vem de quê? De banda larga. Info viabilizou, que vem de informática. E nós temos internetinho, que vem de internet. Aqui no texto, Piraí quando largou-se um pouquinho, Piraí info viabilizou-se. Então, Piraí fez o quê? Ela passou a ter banda larga, ela info viabilizou os ares do município inteirinho, com certeza a medida provocou um certo vento de edemoinho. Diabo de menino agora quer um iPod e um computador novinho. Certo é que o sertão quer virar mar. Certo é que o sertão quer navegar no micro do menino internetinho. Então, é para mostrar que Piraí, nesse caso, fez o quê? Trouxe aí a banda larga e a cidade vai se modernizar nesse sentido de comunicação. É isso, é bem fácil. Então, olha só. Aqui nós temos o que é que essas expressões representam. O desconhecimento das regras de formação de palavras? Não, não é essa a intenção. Nós temos a expansão vocabular, tem uma expansão vocabular, porque é de banda larga. A gente criou o verbo banda largar. E assim com as outras palavras. Influenciada pelo uso cotidiano de ferramentas da cultura digital. O uso cotidiano, porque você tem aqui o menino que quer navegar, a cidade que mudou os ares. A derivação de palavras sob a influência de falares arcaicos. Não são arcaicos, não são antigos. A incorporação de palavras estrangeiras sem adaptações à língua portuguesa. Não, houve adaptação sim, porque banda largar, essa terminação aqui é da língua portuguesa. Viabilizar é de língua portuguesa e inho é de língua portuguesa. Então, sem adaptações, não. A apropriação de conceitos ultrapassados, não. Não tem conceitos ultrapassados aqui. Então, realmente é o quê? A expansão vocabular que a gente tem quando a gente traz palavras outras, palavras novas, palavras estrangeiras, e que a gente acaba colocando aí dentro do nosso cotidiano. Letra B, nossa resposta, e o EXP aqui sempre pra você. E aí E aí E aí